Salve, salve, clã! Estamos aqui para trazer um vídeo onde eu quero mostrar a qualidade do The Last of Us Part 2 remasterizado no Playstation 5 Pro. A gente não está aqui para debater se é melhor com base, se ganha uns FPS aqui, uns FPS ali, não. Eu estou aqui para mostrar para você na melhor qualidade possível, usando uma placa de captura em 4K com HDR, tudo de melhor que tem para ter essa imagem, para você chegar à conclusão se está melhor ou não. Então vamos lá, não esquece de deixar o like, se você é novo assista, se gostar do conteúdo se inscreva, eu faço série de gameplays, faço live. Faz tempo que eu não jogo The Last of Us Part 2, mas gostei. Sempre joguei no modo de desempenho, eu prefiro sempre o modo de desempenho ao invés de os 30 frames da qualidade, e é isso que o Playstation Pro tem a oferecer, né? Modo qualidade e a 60 frames. Dá para passar de 60 frames? Dá. Dá para ligar ali, dá para liberar os FPS para ir para 70, 80, mas eu deixei em 60 mesmo, porque eu acho que o YouTube também só consegue mostrar 60 frames. caramba! O YouTube só consegue mostrar 60 frames, então, é isso que tem por momento, digamos assim, né? E vamos ser sinceros, o jogo campanha, mais 60 frames não é necessário. Cara, assim, bonito, tá? A gente está jogando aqui no modo, depois eu vou trocar os modos, mas a gente está no modo Pro, né? Está no modo Pro, ele renderiza melhor no console PS5 Pro, renderização de 1440p para 4K com super resolução, PSSR, né? Meta de 60 frames. Já está. Ótimo. Sabe o que acontece? Esse jogo, ele já é bonito, de qualquer maneira. Acontece isso aqui, ó. É isso que a gente tem que ficar sempre atento. Fidelidade, Playstation 5 Pro, já faz isso. Mas é 30 quadros, vocês conseguem notar a diferença dos 30 quadros, não? Ó, isso é 30 quadros, ó. Ó, vamos ver o Joel aqui, ó. Ó, o Joel ali. Vamos ver aqui. Vamos ver o desempenho. Ó, a gente já nota que já, aqui a gente atinge os 60 quadros, mas a cidade lá embaixo, principalmente, perdeu bastante resolução, né? As árvores aqui na frente, ó, dá pra ver. Né? O Joel ali, ó, ele perdeu toda a definição do rosto, ó. Então, se a gente passa o modo Pro, né? Já ganha toda a definição. A cidade lá embaixo já tá bem definida. As árvores aqui também, ó. Playstation 5, ele é um console que ele não vem competir com o 5 normal. Ele vem fazer um ajuste pra aquele público que é mais exigente, que quer andar mais na onda, né? Tipo, quer surfar mais nos gráficos. É um público mais hardcore, né? Eu comprei o Playstation 5 pra criar conteúdo. Pra mostrar pra vocês. Mas é bonito, hein? Isso que vocês estão vendo aí no YouTube, certeza que tá perdendo um pouco de qualidade por causa da compreensão, tá? Eu tô tentando não comprimir tanto. Mas o YouTube sempre comprime. Eu tenho até vontade de jogar de novo. Não sei se em live. Não sei se fizemos uma série. Nessa qualidade, o que vocês preferem? Uma série de vídeo? Uma imersão maior? Ou live? Cara, bonito o jogo. Já era bonito, sempre foi, né? Desde o Playstation 4. Mas são pequenos detalhes que a gente vai evoluindo, né? É lógico que a Sony não poderia deixar o Playstation 5 Pro tão mais forte que o Playstation 5, porque senão ia ter cabimento no Playstation 5. E também a Sony não poderia deixar o Playstation 5 Pro quase o Playstation 6, que eles vão lançar daqui uns anos. Então essa melhoria, por mais insignificante que seja, ela já atinge aquilo que muita gente reclamou lá no começo. Eu queria jogar o modo Fidelidade, mas 30 frames, ele acaba incomodando algumas pessoas. Pra mim, me incomoda, porque eu me acostumei. Tem gente que não senti diferença do 60 pro 30. Tá tudo bem, tá ok. Vai a varia de pessoa pra pessoa. Tem gente que não consegue jogar 60, é normal. Mas se você ainda tinha dúvidas se o Playstation 5 mudou algo, eu acho que esse vídeo aqui pode te ajudar a esclarecer alguma coisa, né? Ele pode te ajudar a esclarecer alguma coisa. Espero ajudar, né? Vamos correr mais um pouquinho aqui. Cara, olha. Vem. Relaxa, deixa comigo. Vai na frente. Certeza? Vou botar naquela parte da Helio pra nós ver. Tá lá naquela parte da Helio que ele vai lá tocar violão. Vou ver se aquilo lá mudou. Vou confiar em você. Vai confiar em mim? Obrigado, então. Só vou tocar um Raul aqui. Quantos anos que eu não jogo isso, cara? Eu vou ficar com você. Eu vou ficar com você. Tudo que eu tenho encontrado aqui Não estou encontrado por mim Tente e às vezes você vai sugerir Para fazer esse homem Bonito, vamos dar uma olhadinha na cena da Ellie Eu não tenho saves mais avançado Ah, bonito É pouca coisa que muda Mas muda, entendeu? Não é um salto revolucionário Não Mas é aquela cereja do bolo, sabe? E aí? Bom dia Desculpa, eu acabei dormindo demais Espera aí que eu me visto rapidinho Disseram que o bicho pegou depois que eu saí É aquela cereja Cara, eu fico até olhando aqui Porque eu estou olhando os detalhes Não está ruim Não está ruim, né? Me acabo pegando os detalhes e realmente muda, tá? Que cansaço Como eu falei, eu não vou fazer vídeo Ah, mostrando FPS por FPS Olha que está com 80, 90 Cara, isso aí não é o nosso público Nosso público é para mostrar para vocês o seguinte Tá diferente? Tá bonito? Tá Vale a pena? Ainda não sei Vou fazer um vídeo mais para frente Deixa eu passar Acabou de chegar o videogame, né? Eu estou gravando Então deixa eu usar mais ele para te dizer se vale a pena ou não Claro Né? Então a gente não está aqui por briga de console Não está aqui por briga de sombrinha Realmente o jogo está com plus adicional Pelo menos esse que eu testei até agora Né? Ó, dá para ver Bem nítidas as coisas Bem fluido Bonito Tá bonito Deixa eu pegar a foto aqui O Joe está de pé? Ah Chegaram relatos de infectados ao norte Maria mandou ele e o Tony fazerem reconhecimento Ah Que saco É? Não devem ter dormido muito Bem menos que você, com certeza Ah, cala a boca Eu já estava levantando Ah Estava sim Pegou suas coisas? Aham Só para avisar A cidade toda está falando de você Ah Por quê? Deixa eu ver se eu lembro de tudo Você beijou a Dina Ah Ela me beijou Que fez o Seth te chamar de Uma palavra não muito legal Ele Aí o Joe acertou ele Olha aquele detalhe ali nas estufas A cara do plástico Essa parte eu não entendi Cara, foi uma noite estranha Parece incrível Pena que eu perdi Comenda para mim Quem chegou a estar no vídeo até esse É um vídeo curto, né? Então a maioria deve estar aí até esse momento A Maria quer falar contigo O que que tu notou de mais diferente nesse jogo? Na lanchonete Falando nesse Tem a ver com o Seth? Acha que valeu alguma Acho que mudou alguma coisa Diz para ela que não me achou Não Lembrando Vocês estão vendo pelo YouTube O YouTube é diferente a percepção, né? Ele perde a qualidade Por mais que eu grave na resolução Guardiões da Galáxia, né? Que é a pica das estrelas A gente está de boa, né? Eu e você? Tá, claro A Dina e eu terminamos Não, não, não Para com esse aqui Eu sei, eu só não Queria deixar você achando Ellie Está de boa Juro Para com isso aqui, cara Valeu Queria que você estivesse Vendo com meus olhos agora Cara Bonito, tá? Estou esperando por novos jogos A gente precisa de novos jogos Eu acredito que os jogos novos Que vão sair Vão usar o poder ainda mais O Playstation 5 Pro Né? Mas então é isso, pessoal A gente Esse foi o nosso vídeo Né? De uma demonstração Não é uma nada É uma demonstração De como está o The Last of Us Parte 2 Semesterizado No Playstation 5 Pro Para quem chegou até aqui Muito obrigado Espero que você tenha deixado O like, aquele comentário Se tu é novo Dá uma olhada aí No meu conteúdo Se te agradar Se inscreva Então eu vou nessa Até mais Fui, falou, valeu